E aí, é pra ir? É pra ir? É pra ir? Vai que meu olho já tá doendo, mano. Você tá postando vídeo? Mas vídeo bonito é no live do Alonso. Tá postando vídeo lá. Mano, o cara é muito, né, mano. O cara falou que postou um vídeo bonito, velho. Não me pane, Dino. A Flick Flick, a tela, chat, esse jogo fica Flick Flick. É a placa de captura que... Esse jogo é tão branco que nem a placa de captura aguenta, eu acho, velho. Não sei arrumar isso, infelizmente. É só esse jogo que fica... que fica Flick Flick, mano. Não sei por que ele fica Flick Flick Flick, mano. De verdade. E aí, vamos? Pode ir? Pode dar gol? Pode ir, Silvio. Ele fica fazendo conteúdo, não deixa eu falar. Vamos lá jogar, gente. Me tirou. Vai, vai, vai. Onde é que a gente parou mesmo? Qual o mapa que a gente parou? Meu Deus do céu, agora eu sei que eu ia atrapalhar. Calma, da arma? Que arma? Gente, eu queria que antes de começar a falar que eu amo todo mundo, mas eu odeio vocês mesmo. Falta só esses pra gente acabar? Vai ser rapidinho, então, mano. Vai ser sim, vai ser rapidinho. Mantenha a calma, por favor. Não, hoje eu tô relax. Hoje eu tô... Tá ciscando sua tela, Al, ainda? Ainda tá, eu acho. É, a placa de captura não aguenta esse jogo. Deixa eu passar, deixa eu passar. É muito pesado, mano. Todo mundo vai ter que pular. É só pular, é só pular, é só pular. Olha o Dino. Todo mundo tem que pular, ó. Todo mundo tem que pular. Relaxa, relaxa. Vamos lá, pula, fogueira. Mais um, mais, mais, mais um. Ah, dormiu, tá dormindo no ponto? Opa. É, eu dormi, eu dormi. Mas o roxo tá o quê? Reflexo de um idoso. Boa noite! Oh! Olha o idoso falando dos outros, mano. Cara, pra você ver como o idoso tá mais ensuado. É o último, mano. Nunca vai chegar a ver, mano. Olha o Dino fazendo o entretenimento. Desculpa, desculpa. Tá louco, mano. Cara, agora tá rápido, hein. Agora tá rápido, hein. Tá mais rápido, tá mais rápido. O Dino tava na minha cabeça, cara. Eu tô vendo, eu tô vendo essa maldade. Ó, bateu no meu pezinho. Fica bom, bateu no meu pezinho. É muito rápido, mano. Vocês estão bravos já? Ela acorda na vida, velho. Ô, Cap, fica quietinho aí, está. O Branco roubou minha chave, cara. Fica quietinho o quê, irmão? Fica quietinho aí, meu irmão. Não, vem aqui então, vem aqui no cantinho pra eu falar um negócio com você. Pronto, já foi, já foi, já foi, já foi. É o seguinte, cara, vou botar um soco. Eu sou o azul, chat. Eu nem sei quem cor é de quem nisso daqui, mano. Eu sei que o Dino é branco. Ô, calma aí, cala a boca todo mundo, só um minuto. Cala a boca aí. Eu quero uma cor check, vai. Alan, azul. Branco Dino. Vê de VX. Roxo cap. O bit é amarelinho. Tá bom, essa é a cor check. E o que, e o que é o que é o que é? É só lembrar. Começa com V, V, X, Verde, entendeu? É, cara, é igual aqueles TikTok, tá ligado? Não sei o que é, tchack. Croxo. Ah, TikTok. A gente tem que falar na língua dos jovens hoje em dia, cara, não? Não, tá certo, tá certo. Não, a língua dos jovens hoje em dia é cringe. A minha língua, no caso, né? Tem que falar cringe. O que tem que fazer? Tem que cantar aquela música lá. Tem que lembrar três pra cada lado. Olha. É pra outro lado, ó. Isso, isso, isso. Não, é pra esse lado. Calma, mas... Ah, agora eu entendi. É pra outro lado agora. Não, 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 já foi. Ah, não pode cair. Ah, entendi, 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 entendi. Calma, 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 calma. Aí, parou, volta, 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 volta. Ai, girou aqui. Gente, calma. Deixa eu vir pra cá primeiro. Deixa eu vir pra cá primeiro. É, vem, Verde. Agora vai pro outro lado. Não precisa, eu não tô certo, eu tô certo. Deixa uma pessoa só de cabelo. Ela tá tocando o Interfodassi, tá tocando o Interfodassi. Joga aí. Sai, sai, sai disso, sai disso. Joga aí. Joga aí. Vocês demoram muito. Como é que eu entendi o Interfodassi? É pra lá, é pra lá, é pra lá. Aqui, aqui, aqui. Vem comigo, vem comigo. Não, duas pessoas já fazem isso aí. Relaxa, gente. Vocês estão muito ansiosos. Não, não é, só tinha que ter dois lá. Só tem um, já não é. É três, é três. É três por lá. Não é, ó. Pera, ó, posso falar? Calma, calma, calma. Não, não pode, fala. Pra invertida, pra invertida, pula três. Mas na hora que eu entendi, já sai, só fica um. Voltei. Vai, Dino, vai, Dino, vai, Dino, vai, Dino, vai, Dino. Voltei, e aí, como é que tá a situação? E aí, Dino, eu tava com atenção em você, mano, desculpa. Ah não, pera, 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 não, pera, pera. Sai, 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 capida, não vai ainda. Vai, vai, eu tô aqui já, ó. Aí, ó, relaxa, relaxa. Pronto, agora sai da minha cabeça, sai da minha cabeça, sai da minha cabeça. Sai da minha cabeça, sai daí, sai daí. Vai, 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 sai. Nossa, mano. Sai pro Poco. Sai, 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 roxo! Putz! Cara, não é possível, cara, você tá fazendo o quê, mano? É meu trabalho! Cara, eu sério, eu fui atender o telefone, era meu trabalho. Vocês têm minhoca na cabeça? Vocês têm minhoca na cabeça, hein? Calma, gente, a gente tá na paz hoje. Sai, 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 sai. Não, é todo mundo! Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Fude, mano! Eu fiquei na minha bomba, eu fiquei na minha bomba, desculpa. Ficou na minha bomba, mano. Vai, 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 vai. Aí fudeu, né, cara? Sai, 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 sai! Vai, gente! Salma, calma, calma, calma. Deixa aí devagarzinho, vai. Deixa aí devagarzinho, deixa aí devagarzinho, vai. Um outro, vem. Não, não, aí, 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 aí. Agora vai mandar, Samana! Nossa, tá que tal, vai. Foi deliciosa, essa aí. Nossa, a gente não ia dar. Eu achei bem. Aêêêêê! Bem fácil, hein. Eço branco, eço branco, eço branco. Mano, a gente tem que terminar esse gráfico, senão vou botar um óculos escuro, mano. Nossa, tá foda. Quem não tem colinho, tá o óculos escuro. Mano, esse jogo é muito forte. Eu acho que o dor de cabeça que eu fiquei desse jogo foi disso. Eu não vou nem dar gritaria. É muito errado o ovo. Ah, tem que acabar. Eu coloquei o creme, é quase igual, mano. É a mesma coisa, cara. O creme é o branco, é muito claro, do mesmo jeito. Mas o Alan, o meu brilho tá em 15%, tá ligado? Não, seus… Por que vocês estão tocando a bolinha pra outro lado, mano? Tem que pegar aqui, pô. O meu brilho tá em 15%, o Alan, machucou o brilho. Eu tô com o chá, eu tô com o chá. O meu brilho já é baixo, é só esse jogo que machuca o olho. Mas a porta tá aqui, vermelho? A porta não tá aqui, seu burro. O que vocês estão fazendo, velho? Eu não sei, cara. É, mas agora acabam as bolas, né? Parabéns. Calma, você tem cabeça grande, mandaram pro lado errado. É pra cá, ó. Quem que vier pelos quatro… Não deixa as bolas cair no chão. É, mano, usa a cabeça, mano. Ali, ó. Isso, usa a cabeça. Deixaram cair na bola laranja. Perdemos tudo, já. Não, cara, quem que é o incompetente? Relaxa, relaxa. Eu tô de bloqueio, mano. Sim, tu não tá fazendo nada, gente. Tu tá ensinando as pessoas… Eu tô pegando a bola pra lá, mano. Vai, 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 vai. Pegando a bola pros lados. Aí, ó. Eu prefiro me abster da burrice dos outros. Pega aí, vôlei. Pega aí, ó. Olha essa bolada. Vai, 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 Dino. Vai pra lá. Ficou aqui já, irmão. Que dinossauro branco, cara? Você tá confundindo, mano. Só tem três bolas. Vamos perder a bola. Relaxa, essa daqui é minha. Relaxa, essa daqui é minha. Sai, Dino. Que cabecezão teamplay, hein. Vai, vai. Uma só dá, hein. Uma só dá, uma só dá. Deixa ela cair no chão. Deixa ela cair no chão. Tem duas, tem duas. Não, porque você bateu o cabecezinho. Aí, ó. Cadê a outra? Salve essa bola. Ali, tá ali, tá. Tá feito, tá feito. Defende, defende. Você tá ligado que a gente não vai conseguir subir, né, Ophal? Cuidado pro chão. Ó, fica no buraco, fica no buraco. Agora dá, agora dá. Salva essa! Toma! Fica no buraco, fica no buraco, fica no buraco. Relaxa, relaxa, eu mantenho essa, eu mantenho essa, vai. Aí, viu? Entendeu, entendeu? Tem que defender o buraco aqui, mano. Isso, defende seu buraco, Dino. É importante, vambora. Desculpa, calma, tá tranquilo. Protege o buraco, mano. Pelo amor de... Aí embaixo, agora. Relaxa, relaxa, essa é minha. Ó, 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 hein. Vem, gente! Perdemos, perdemos. Não, tem uma, tem uma ainda, pô. Vambora! Não, voltou, 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 voltou! Voltou aqui, que milagre! Buraco, proteja o buraco, proteja o buraco, Furiko! Boa! Boa! Vamo, porra! Caralho, mete a banca! A gente perde! Vai, entra, entra! Nossa senhora, meteu muito, mano! Na moral, Junior vai pra uns 10, que eu vou pra uns 11. Profissional, profissional. A gente segurou as bolas com... Pô, a gente tá bom hoje, você viu? Não tá tendo briga. É, mas... Protegemos buraco, temos... E essa daí? Alguém tem que cabecear o guspe ali. Ah! Ah, que da hora. E Tik Tok essa daqui, hein? Essa é muito com Tik Tok, mano. Vai! Então tu tem que pular, Fal, pra fazer... Pula e pula! Isso! Vai, mano, aí cabeceira, vai! Caralho, Cap, isso é fominha, mano! É uma equipe, isso! Pula, Fal. Fica um do lado do outro, gente, vai! Fica parada pra eu saber, Alguém! Pula, 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 pula! Não adianta nada eu pular, mano! Mano, o Fal, quem que é o vermelho? É o Feio! Meu Deus do vermelho! Que ideia, gente! Claro que adianta. Lógico que adianta, Fal! Tá lagadinha a bola, tá lagadinha a bola. Pera aí, mano. Não, vai, troca comigo, vai no meu lugar, então. Troca, o Fal é ruim. Tchau, tchau, tchau. Fica aqui no final. Não, eu sou final, você vem roubar minha posição! Vai pra lá, vai pra lá! Pula, desocione mal! Vai, vai! Quase, vai! Mano, o Fal... O Alan demorou pra chegar, mano. É que o Fal roubou minha posição, cara. Ele já não tem competência, acho que ele vai... Alan, teu! Ele já pulou na minha cabeça, amarelo! Tava reclamando. Aí! Fica parado apertando o A, gente. É, ô... Vai, vai, vai! Boa! Caralho! Boa, boa, boa! Na moral... Acabou já? Acabou, acabou, acabou! O YouTube lá, o Dude Perfect, lá, mano. Dude Perfect, é, mano. Com licença, gente. Vai, sim, mais. Vai, vai! Vai, gente, abre a porta! Não dá, mano! Meu Deus, que são sacanagem. Nossa, mano, os caras que querem muito... Ó, acabou mais um mundo. Ixi, vai ser rápido, cara. Tô falando, gente, tá bom demais hoje. Ixi, mano, tá aí, mano. Vai ser rápidaça, mano. Vai ser rápidaça. Mano, o Vênus é pelo sub, o Vila no brilhado é pelo 6. Mano, o Leão! Mano, o Leão, o Leão, o Brilhado é pelo 14. Gatinho poderado, a brilhado, tem que dar mais vídeo. Esse jogo me dá coisinha, esse jogo dá negócio mesmo. Oh, eu esqueci como é que volta. Ah, lembrei. Two players. Two players. Two players. Ih, calma, eu e o Dino. Nossa, vai, Dino, vai. Mas só joga dois mesmo ou vai variando? Acho que vai variando. Vai para a salvação, quer ver, ó. Mano, é um babaca, né? É um babaca. Desculpa, eu sabia! É um babaca. É um babaca, a babaquinha. Ah, mudou, mudou, mudou! Pira dois aí, aí, ó. Vai, vai, vai. Ah, não vai ser eu e o Fallo, mano. Vai. Vai ser o Fallo! Entendi, 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 entendi. Ô, Dino, a gente jogou bem, hein, mano. Olha os caras aí. Togamos muito, togamos muito, togamos muito. Ganhei a monetária, olha lá. Os caras apanhando aí, olha lá. Vx, elas são muito quando furar, tá? Eu vou falar, eu vou falar. Doze minutos, vai. Mano, os caras são muito fracos, muito fracos. Ô, na moral, cala a boca aí, Alan, cala a boca. Se vocês pararem de falar, por favor. Deixa eu falar, cara, desgraçado. Ó, três, dois, um, vai. Eu podia segurar os dois. É, segurar os dois, velho, não, é só isso. Cresceu um pauzão, por que você não tô? Caraca, você tem merda na cabeça, velho. Cara, eu vou até de fora dar um soco na sua boca, mano. Fica essa merda. Não, não, vem, vem, vem. Por favor, volta aqui que eu vejo isso. Vai, vai. Anda logo, irmão, vai. Clique na vergonha, clique na vergonha. Eu vou fazer, vou fazer, vou fazer. Agora você vai ver o conteúdo aí dos caras, ó. Vamos lá, Fau, vem, Fau. Ih, ela... Nossa, os caras vão ter que fazer conta, mano. Acabou, o Fau não conseguiu nem terminar. Ah, não, não é conta, nada. Boa tarde, eu não tenho que fazer conta. É, eles vão ter que fazer conta, é? Entendi, não. É eles que vão, né? Ela virou eu. Gente... Agora que eu vi. Vai, Dino, vai, Dino, vai. Só pulou dois quadrados, velho, não fizemos nada. Não! Foi. Boa, 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 boa. É isso, nossa, foi... Aí, Dino, você viu como a gente joga? Viu como a gente joga? Você viu os caras zoando aí, né? Os caras zoando aí, a gente deu bala, mano. Eu e o Fau, a gente passou tão rápido que vocês nem viram. Eu zoei mesmo, eu zoei mesmo. Exatamente, a gente foi tão... Eu e o Fau, a capacidade dos meus amigos, velho. Exatamente. Nossa, esse roxo é ruim, viu, mano? Eu também acho, ele é ruim demais. Agora eu quero ver, hein? Vem beijosos! Vem beijosos! Mas o amarelo ainda é animal, né? Vem beijosos, calma, calma, desculpa, desculpa, não tava ouvindo. Vem beijos. Vem beijos. Eu tô tentando subir. Tem que pular o dois de uma vez. Vai, eu tô pulando. Boa. Nossa, o bicho. Ah, vai, eu sou os otários. Vem beijos do jogo, mano. Vai, beijos, sobe na minha cabecinha. Você vai ter que cair, eu vou pular. No ar, vai. Caraca. 3, 2, 1, vai. Não, você só pula, só pula, vai. Doze minutos, vai, dois minutos. Viu? Aperta, aperta o botão. Aperta o botão. Agora os dois... Vambora, vambora. Agora é os melhores, né? Vamos, Dino, vai. Foi. Foi. Tem que pular em mim. Vai. Calma, calma, calma. Sobe na cardinha. Sobe na esquerda, Dino. Sobe na esquerda. Ih, olha lá. Me sou muito bom. Cara, eu tiro. Aí, aí, vai. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, isso daqui tem que calcular, Dino. Só um minuto. Se eu calcular aqui, a força não vem. Calcula. 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 Calcula, velho. Para de falar de pau, mano. Vai. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Cara, Dino, a gente quer o mais difícil. Os caras vão… Nossa, isso que é foda. Ó, Dino, pula, cara. Tem que pular. Não era o bonzão? Vai, vai. Pau. 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 Opa, calma. Pau. Pau. Vai. Calma, Dino. Vai, vai. Deixa eu ir na frente, Dino. Aí, aí. Vai, vem. Aí, aí. Nem precisa. Dá controle com o Remi aí pra sair aí pra ti, mano. Que eu acho que ele consegue mais fácil. Tá difícil aí, mano? Cara, a gente tem um azorte. Pegou mais difícil pros caras ficarem zoando, mano. Vai. É glitch, mano. Sai de cima, caralho. Ou pula no lado ou sai de cima, mano. Não dá pra se pular, mano. Não dá pra se pular, mano. Acho que dá, cara. Olha ali que panacas. Os dois brigando. Aí, foi. Só subiu os dois ali e depois sobe um na cabeça do outro. Não. É, moleque. É, moleque. Pula dois aí e depois sobe um na cabeça do outro. Não é assim, pau. É muito difícil. É assim, ó. Isso. Ai, moleque. Viu? Pegou o mais difícil e meteu uma play. Vamos lá, bitch. Nossa senhora. Isso aí é fácil, mano. Calma lá, tá vendo? Os caras pegam o fato, mano. É. Não, não. A gente tem que acertar o mesmo. Um, dois. Uh, pera. É diferente agora. Para, cabutina. Ali, menos. Cap, quando sobe. A gente tá fazendo conteúdo, a gente tá fazendo conteúdo. Calma, calma, calma. Você viu? O deles é fácil, Dino. Não, não. Olha isso. Vai. Opa. Bitch, você tá de sacanagem. Não, agora... Ah, eu tô de sacanagem. Bitch, para de apertar essa merda. Vai, vai, Cap. Aperta primeiro. Ó, o mais fácil, os caras errando, entendeu? É acerta pra cima, é acima. Eu sei. Puta merda, bitch. É que trocou ordem. Ali, ó. Eu fui. Aí, Cap. Mas a gente vai demorar, gente. Vai, vai. Os caras pegam mais fácil, mano. Na moral. Aí, é muito fácil, mano. Não, ele errou aqui. Errou. Que errei, ó. Mó fácil. Bitch, puta merda. Nossa senhora, hein, gente. Meu Deus do céu. Bitch, vai. Ali, ó. Olha lá, olha lá. Vai só se pegar. Uma graça na verdade. É a posição. Eles vão errar, né? Já não dá, não? Não, ainda não. Não te vi, do nada, mano. Dá pra pegar, hein? Já dá, já. É só pegar, é só pegar. É só pegar. Eu fiz mais um, mano. Só pra mostrar. Isso aí é o Briar pelos 14. Mais uma vez pegando suas contas. Tamo junto. Obrigado, Rizel. Vamos nos 14 meses. Já perdi o Briar pelos 14. Já perdi o Briar pelos 14. Cara! É, mano. Vocês deram sorte que eu e o Dino pegamos o mais difícil, mano. Muito boa, Luciano. Vamos. Luciano. Ih, tá escuro, mano. Agora sim, meu olho tá bom. Gostei, vambora. A gente ilumina aqui, ó. Ih, mudou, gente. Mudou o quê? Quem tá jogando não enxerga. Sai daí, Faw. Sai daí. Gente, você tem que subir. Sai daí, Faw. Caralho. Sai daí. Ai, tá piscando minha tela. Minha tela tá toda bugada, mano. Na moral… Peraí, deixa eu ver se eu… Tem alguma coisa na minha cabeça. Tem alguma coisa na minha cabeça. Ó, ó. Olha a minha tela, buga com esse jogo. É quando eu meço o mouse, eu acho. Ai, acho que vocês fizeram merda. Não, não é não. Tem que clicar na tela? Tem que clicar na tela? Tá tudo preto pra mim ainda. Cate, não é minha culpa, cara, que a tela fica flick flick, mano. É culpa do jogo, esse jogo é bugado com a minha placa de captura. Completamente bugado, mano. Parou? Não, não parou não. Parou? Não, não parou não. Parou? Não, não parou não. Parou? Ixi, sou eu agora. Fechado, não tem como arrumar isso, infelizmente. É a placa de captura que não aguenta… Esse jogo buga tudo, mano. Opa! Calma aí, calma aí. Voltei, voltei. O que eu tenho que fazer? Tem que achar o caminho no escuro, mano. Ah, é? Vai empurrar o bagulho aqui, ó. Tipo ir no banheiro de madrugada, mano. Olha lá. Pronto, mudou. Pronto, agora só ir andando. Ai, desculpa, Dino. Pera aí. Parece uma feature do jogo. Vamos imaginar que tá chovendo e é trovão isso, chat. É relâmpago, é relâmpago. É relâmpago. Passou um pouquinho. Ou não. Ai, perdi a visão. Ai, perdi a visão. Bangou a B aqui do nada, mano. Vocês viram como é que era o mapa? Apareceu como é que era? É, era bem simplinha, acendeu a luz depois. Me cegou, mano. Como que eu ia ver alguma coisa? Nós dois, Dino, nós dois. Vamos adivinhar, vamos adivinhar onde é que é. Calma aí. Não é aí, tá? Não é aí. Aqui não, Dino. Aqui não. Não é nosso não, velho. Ai, empurra. Aqui empurrou, ó. Não vai pra direita. Não vai pra direita. Aí tem buraco. Aqui tem buraco. O Capi, joga? Hum. É você, Jerogumão. Tava no Zap, mano. Bora, bora, bora. Mal demais, velho. Pra que lado? Acho que a gente vai ficar fazendo conteúdo pra ele, mano. Um buraco aí. Não cai aí, Faw. Ó, eu tô fazendo ping aqui, ó. Trocou. Aê. Não, agora futa aí. Pera aí. Pra onde que tem que ir nessa porra? Tá ligado? Não sei se dá pra ver. Não, Faw, você vai cair. Se tiver um buraco aí, fudeu. Vai, vai você. Aí, boa. Tá, a gente tem que empurrar alguma coisa. Vem, vem, vem. Empurra, empurra. Tá, empurramos. Ah, não tem mais o buraco, vestido. Porque eu empurrei a caixa e tampou o buraco. Ah. Ó, agora desce e pra baixo pro elevador. Entendeu? Sobe. Vai lá, vestido. Não sei. Não, não sou eu, mas não. Não é o Alan, não é o Alan. Não dá, não dá. Sai do zap, porra. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Opa, eu tô aqui pro lado, cara. Caraca, mano. Aqui tem alguma coisa? Não. Pra cá, pra cá, pra cá. Não, cara. Sobe o elevador aqui. Eu tô no elevador. Ok, tamo subindo. E agora? Calma, calma, calma. Mantém, mantém, mantém. Mantei, né? Mantei. Cara, por que que eu pego mais difícil? Caraca, é tão fácil, velho. É só ir aí e fazer a volta por lá. Tem 12 minutos, Alan. Aqui é por baixo. Cala. É só empurrar aí junto com o Bit. Empurra aí embaixo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma, calma, calma. Não dá, acho que não. Não dá. Vai em cima de mim. Não dá, não dá. É lá, é lá, é lá. É pra cá, é pra cá? Aí, ó. Empurra os dois. Empurra pra esquerda. Direita, quer dizer. Não. Pra esquerda os dois. Pra esquerda, pra esquerda. Os dois. Não, ó, não tem... Hum, não. Caraca, velho. Tem a ver com o elevador, com certeza. É o elevador, é o elevador. É, tem o elevador. Não, tem o elevador. Vai no elevador, vai no elevador. Sobe o elevador, sobe tudo aqui. Sobe na minha cabeça, sobe na minha cabeça. Sobe o elevador. Ih, deixa a câmera do nosso lado. Ah, tá, tem o elevador aqui, ok. Segura, 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 segura. Tá pronto? Acho que tem que vir pra cá, ó. Acho que tem que vir pra cá. Pra lá. Você acha? Você viu como é? Consegui. E agora só onde sobe? Vai. Vou passar a chave pra ti. Tem um elevador aqui. Ih, dá não, dá não. Tem que pular. É o elevador, é o elevador, cara. Relaxa. Eu sei, eu sei. Ah, eu entendi. É... Agora, olha ali, ó. Pode ficar parado. Mudou, mudou, mudou. Mudou. Olha lá, Cap. Não entendi nada, nem... Eu nem vi que a gente ia passar. Tinha um buraco, tinha um buraco, mano. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui tem um caminho. Calma aí. Isso, isso. Aqui tem um elevador que sobe. Bruno Briapolos, sub Diego Briapolos, sub... Sobe em dupla. Sobe em dupla. Isso. Vex, Briapolos, oito meses. Ah, não tenho muito tempo pra explicar, mas daqui a três anos algo vai acontecer. Pra ser mais exato, no dia 19 de fevereiro, por volta das oito e meia, seu celular irá tocar. Não atenda. E teria como não voltar pra casa. Espero que essa mensagem mude algo. Não dá. Bom, deve ter deixado... O buracão. Ai, desculpa. E aí, tudo bom? É o famoso... É ele, chat? É o doente verde? Vai lá, Paula. É o que vai vir na minha casa me matar? É o Cap. É o Cap, é roxo. Por que você pulou o jogo do Otango? Esse jogo de novo, não? Foi? Cara, a gente tá terminando. A gente jogou semana passada, retrasado. Agora a gente tá terminando. Faltava quatro mundos. Tamo no fim já, eu acho. Né? Né? Pular primeiro, entendeu? Quem tá sem a chave. Mas não adianta quem dupla o elevador aqui, mano. Puxa, agora que eu percebi. Me botaram o Cap e o Dino. Ixi, agora vai ser os verdadeiros 12 minutos. Sobe até lá, mano. Caralho, vocês são muito ruim, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Acho que isso daí vai demorar mais do que o Fal terminando 12 minutos, mano. Vem, mano. Vem. Ai, caí. Já é aqui que cai. Eu queria ver onde caímos, de propósito, pelo amor de Deus. É. É. Vou pegar onde cai, ó. Tá bem aqui, ó. Aqui é onde cai, é. Aqui tem um cubo. Aqui tem um cubo e aqui é onde cai. Aê? Parabéns, hein. Você acha que ele não tá piscando agora, né? Que estranho. Vai, 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 vai. Coloca o gatito aí pra jogar, mano. Pelo amor de Deus. Vai, vai. Vai você, animal. Se eu andar, eu caio. Vai. Olha a boca. Olha a boca. Olha a boca, hein. Não pode. Só pode falar fucking de acordo com o Fal. Pode andar. Aqui cai, aqui cai. Primeiro cai. Eu acho que tem um pulo pra cá. Tenta pular pra cá no verdinho. É, ali não pode andar porra nenhuma, bitch. Então como o Dino conseguiu, meu irmão? Porra. Não sei, velho. O Dino é mágico agora, velho. Como ICRM, mano. É que o Dino tava em cima da cabeça do Cap. Ele deu um passo extra. Ah, tá. Não é possível, Dino. Eu vou ser longe, velho. Nossa, vai longe isso, viu? Acho que eu vou no banheiro pegar um café e tomar um banho. Tomar um banho. Não é possível. Tomar um banho. É, acho que é o tempo, mano. Vai, Cap. Boa noite, lindo Onix azul. Aqui é o Onix azul, cara. Será que não tem que pular pra cá? Eu já tive um Onix azul. Eu não sei, Cap. Tem que pular na mola e subir de novo. Ô, meu... Ô, meu... Nossa. É, só piscou, né? Soca a boca dele. Soca a boca. Puxa na minha cabeça e pula mais longe que você pode. O cara te chamou de pinto burro. Quem que me chamou de pinto burro, cara? Então por que vocês não pulam pra direita na mola aí? Vai. 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 Opa! E aí, véi? Não é possível, mano. Ô, louco. E aqui, ó. E aqui, ó. E marca aí, marca aí. Mas vai lá pra lagada, mano? Eu falei o bagulho e vocês demoraram muito pra falar. Tá atrasado? Porque você só lê as merda que eu mando. Ô, Sintax, para de mandar merda então, né, cara? Não tem culpa. Você manda 90% de merda, 4% bom. Daí é difícil, né, também. Tem que ter uma base, né? Hmm. EQ. Que? Grapple sub. Hmm. É que a gente elenta na respa... Ai, nossa, bangaram. Nossa. Caralho, que bangada que eu tomei, mano. Bangou aí, mano. Cara, bangou muito. Eu também fui bangada, véi. Nossa. É muito absurdo. Ah, a gente já tá no fim, cara. Ah, eu não quero acabar. Não quero acabar. Bora, bora. É o Monkey depois? Que que é esse aqui? Opa, na tira. Matei o Dino. Matei ele. Matei o Dino de novo. Eu chupei alguém. O quê? Ah, eu não vou jogar por que bola. Como atira? Não, você chupa alguém? Ah, ele chuparam. Ah, não. Ó, a sua arma é azul, tá vendo? Cara, é o Alan. Para de me chupar, cara. Não, chupa todo mundo. Eu fui chupado pelo mundo. Chupa todo mundo. O VX. Boa. Me solta, Capi. Me solta. O Alan me chupou. Ah, obrigado, Alan. Capi, me solta em algum lugar. Tô soltando, véi. Alan, me chupou o Alan. Sai, sai, sai. Deixa eu chupar o Dino. Tô chupado já, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Pronto, agora alguém me chupa aqui do outro lado. Alguém me chupa. Vai, Alan. Chupa o Alan, vai. Como é que atira? Gente, vai mais longe, vai mais longe, vai mais longe. Gente, presta atenção. Vai longe, vai longe. Me solta, VX! Gente, vai longe. Chupou, mano. Chupou, mano. Chupar eu primeiro, Capi. Mano, se chupa eu, mano. Vai longe. Chupa eu, capa. Pronto. Aí, obrigado. Chupei, mano. Me cospe do outro lado agora, depois de me chupar, vai. Me chuparam, mano. Ah, peraí, deixa eu chupar o Alan aqui. Não, não, não. Para de me chupar o Alan. É, todo mundo tem que subir. É, faz uma torre, faz uma torre. Ninguém chupa ninguém, vai. Tá proibido a chupação. É, parou de chupar. Não, parou de chupar. Não! Ah, mano. Meu Deus, o vermelho é burro. O vermelho é burro, o vermelho é burro, o vermelho é burro. O vermelho é burro, o vermelho é burro. Gente, captura o vermelho. O amarelo, captura o vermelho. Não, o vermelho tá certo, deixa! Não, o vermelho tá certo! Atira pra baixo! Aí, agora sim, agora chupa a gente. Agora começa a chupação. Chupa nós. Vou chupar vocês. Me chupa. Chupa de volta, chupa eu. Hum, delícia. Aí! Aí, mano. Não! Não sai, mano. Só vai embora chupado mesmo, mano. Pronto. Me larga! Meu Deus. Pronto, mano. Aí, aí, aí. Tá liberado a chupação, mano. Na moral, mano. Ah, mano, essa arma é esquisita, mano. Aí. Ah, vai ser muito rápido, cara. A gente tá muito bom hoje mesmo. Ó, a gente tá cheio, nossa. Ó, eu chupo mais! Ih, agora é sugar, mano. É melhor que chupar, mano. Me suga, me suga. Aí. Bem feito, mano. Bem feito. Calma, gente. Faz direito o negócio. Vai, vermelho. Se joga, se joga. Não, gente. Puxa! Não, vermelho! Aí, aí. Se joga mais, vermelho. Se joga mais, ver... Não! O verde me segurou, cara! Por que vocês me chuparam, cara? Não, é você que eu morri. O verde tá fazendo ali, mano. Vermelho, se joga! Não! Meu Deus, calma! Ô, ô, calma. Presta atenção. Gente, calma, calma. Presta atenção. Calma, calma. Calma, cara. Calma, por favor. O vermelho se joga no... Vermelho, se joga em mim. Se joga em mim. Ah, foda-se também. Isso. Agora me chupa aí. Vai, vai. Obrigado. Aí, pô. Vem, chupei um aqui, chupei outro aqui. Dá uma chupada aqui. Chupa o branco. Ai, delícia. Vambora. Calma. Vai, vai. Tem que fazer o trenzinho da chupação. Calma! Calma, isso tá muito errado. Vai, vai. Calma, calma, calma. O Dino é muito incompetente, cara. Não chuparam! Não chuparam o Dino, mano. Você tem que esperar. Cala o Alan ali, mano. Não chuparam, mano. Você tem que esperar, Dino. Na moral. É tão fácil. Sobe um na cabeça do outro aqui. Eu tava segurando, jogador. Tem que chupar eu, mano. Não pode só segurar, mano. Alguém me puxou. Foi isso que aconteceu. E parou. Alguém me puxou e parou. Eu não vou chupar ninguém. Quem que é o vermelho? Quem que é o vermelho? É o roxo que tá matando todo mundo. Adivinha quem é o vermelho. Quem que tá matando, velho? O roxo é o animal lá. O roxo é o animal lá. Eu tô indo na nossa direção. É que eu chupar só no animal. Vem, vem, pau. Vem, pau. Não tem que chupar o VX, não. Ai, me chuparam. Tão fácil, olha. Não, não. Parou, parou, parou. O amarelo, chupa o roxo. O último fica. O último fica. É o trem ao contrário, mano. O roxo vai cair no buraco. Gente, ao contrário. Para de me chupar então. Não tem como, cara. Para de ser burro. Me chupa. Mano, não é o contrário não, velho. É o contrário, mano. Não é, cara. É só esperar o último. Desculpa. Tem que virar. Tem que virar. Mano, vocês são muito burros. Gente, é só esperar o último. O último fica e a gente chupa o último depois, cara. Pelo amor de Deus. O vermelho não pensou. O último fica e a gente chupa o último depois. Você não aperta nada. Obrigado, obrigado. Eu tava segurando sim, ó. Me chupa, me chupa, me chupa alguém. Vem, vem, vem cá. É o contrário, eu tava errado. Ó, vai, vai, vai. Acelera, acelera, acelera. Vai, 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 vai. Aí, ó. Pronto, viu? Pronto, tu viu, cara? Os caras não pensam, meu irmão. O azul tem que trabalhar aqui tudo. Tem que chupar na hora certa, mano. Não é de chupar na hora certa. O último só tem que ficar com o último. Vai, amarelo. Pelo amor de Deus. Eu tô chupando, cara. Eu não consigo. Espero que ninguém esteja vendo isso na TV da sala. É verdade, né, mano? Desculpa, mães do Brasil. Desculpa, mães do Brasil. Não é, mano. Ah, tá argentino então, mano? Sei lá de onde. Me deram o tiro. Não, velho. É só ir lá em cima do bloquinho e chupar todo mundo. Ih, acho que eu fiz merda, família. Não fez. Calma, sai, mano. Cai no raio, mano. Cai em cima da minha cabeça, cara. Sai no raio, mano. Puta, me larga. Eu não vi, mano. Que sabe, eu te engano, cara. O azul me fudeu. O azul me fudeu. Não, mas é chupar e fuder agora. Mano, o Vestis morreu, cara. O homem é imbecil. Ele fica fazendo conteúdo pro canalzinho de YouTube dele. Quem, mano? Mano, é só botar… Que bagunça. Vocês são muito burros, velho. Eu sou muito burro, velho. Muito burroso. Descansado. Ah não, velho. O Fall me matou, velho. Para de me chupar e me matar, seus pirocas. Nossa, mano. Sai, sai, sai. Me larga, Fall! Fall! Sai da frente, caçamba! Fall! Fall, eu vou… Braço e o joelho, mano. Chupa um, chupa um, mano. Vai que é mais fácil. Me solta, velho. Agora não tem como passar, velho. Agora não tem como passar, velho. Faz uma torre aí, vai. Não dá. Chupa todo mundo. Vai, Vx. Não, deixa o cara ir aí, Vx. Eu chupo o Vx, mano. Deu certo. Não, filho da puta. Tá doido, cara. Calma. Mas não vai dar. Não vai dar pra chupar os outros. Vai. Não vai. Dá sim, mano. É só tirar o… Ó, é só o Cap atirar no Vx. Que aí o Vx… Onde você vai, mano? É uma parede. Não, agora vai voltar nós dois… Não! Ai, meu Deus. Ali no final, tem que sobrar só um. Me ouve, me ouve, me ouve. Depois que passa essa primeira parte, todo mundo tem que se chupar. É. Só pode ficar um. Só pode ficar um, entendeu? Se chupa, tem que sobrar só um. Calma, calma. Desce! Desce na minha cabeça, amarelo. Eu vou te chupar, mano. Chupa aí o branco, o verde, o amarelo. Não dá pra chupar mais de um, mano. Dá sim. Não dá, meu Deus. Não dá, é só um pra chupada. Ah não, dá pra fazer uma super… É dois, é dois. Tá bom dois. Vai os dois. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Calma, calma. Escuta o fal… Escuta o fal… Escuta aí, amarelo. Escuta dois minutos. Cospe. Cospe, amarelo. Cospe. Isso. Amarelo, chupa o azul. Amarelo, chupa o azul. Chupa o azul. Chupa o azul. Isso. Branco, cospe, cospe. Não, cospe no amarelo, branco. Vai, cospe. E amarelo. Isso. Branco, chupa o amarelo, branco. Chupa o amarelo agora. Isso. Verde, chupa o branco. Eu chupi só pra fazer, mano. Mano, agora eu vou ter que cuspir todo mundo, mano. Cuspi aí, ó. Ih, pô! E o bichis? E o bichis? Calma! Você vai ter que me pegar no ar! Você vai ter que pegar no ar, vai ter que estar chupado no ar! Pula e gospe, isso. Faz uma escadinha pra mim. Isso! Mas tem que cuspir outras, né? Dá licença. Calma, sai, sai, sai! Tá cuspindo, cara, vai! Sai, 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 faz a escadinha aí, deixa eu subir o roxo, larga o roxo! Sai, mas deixa o amarelo, para quieto, amarelo! Cuspe, não para, velho! Cuspe o caro, mano! Cuspe o vermelho, cuspe, cara! Cuspe o roxo, vermelho! Gente, que sonho! O vermelho, cuspe, não! Meu Deus! Mano, quem que é o vermelho? Na moral, eu vou na tua casa, velho! Pai, vamos... Ô, Cap, deixa eu te pegar. Ó, pronto. Obrigado, bichis, pra usar o cérebro. Sobe, sobe alto! O branco tem que subir! Vai, o vermelho, seu animal! Mano, o vermelho... Eu juro que o vermelho é um... Mano, vai, o amarelo! Pula pro vermelho entrar em frente de você, mano! Vai, porque tem o azul! Vem mais pra esquerda, ó, o branco! Mano... Não dá, irmão! Gente, eu olho aqui com os cabras ali, aqueles cabras ali são meus amigos. Pronto, pronto! Aí, me laga agora, vai. Me laga agora, vai. Obrigado, viu? Nossa, mano... Deixa eu morar... Me cospe, me cospe, me cospe eu! Ah, eu não quero cuspir ninguém, vambora, vai. Vambora! Nossa! Vambora, vambora! Já chupei e cuspi demais pra partida da fã, mano! Ela falou que não ia brigar. Cara, eu falei, eu achei, né? Foi terrível. Todo brilhado por sã, eu achei, eu achei, eu achei. Esse vídeo não pode ir pro YouTube, não, mano. Mano, eu tô no Brasil, me desculpem! Agora, chugai só! Não, velho! Tem contagem regressiva. Noooosssssss. Ai, desculpa, Alan. Alan, eu tô de boa! Alan! Eu tô de boa aqui, cara. O que esse contador faz? Contador? Faz imposto de renda. Ali! É verdade. Tá vendo o contador ali, ô, querido contando? Ah, tá. O timer. A gente tem que fazer uma puta de boa. Timer? Nossa! O cronômetro, mano! Agora entendi o que acontece. O cara é muito boa o Disney, mano. O cara é o timer, não é o contador, mano. Ah, olha, você entendeu que ia passar. Vou embora. Eu não. Nossa, vai embora mesmo. O que aconteceu, mano? Vem o timer, e aí vem o metrozinho, entendeu? Usa o cubo pra segurar ali. Usa o cubo pra colocar aqui, ó. Tem que botar o cubo ali embaixo. Tá. Ah, tem que segurar o timer com o cubo? Então vai. Isso. Eu chupo ele aqui. Vai! O timer continua rolante. Não passa ali, não passa ali. Não, não passa? Não, aí passa. Mas não passa lá. Ah, a gente vai precisar desse cubo, eu acho. Ah, entendeu? Vai, vai. Simples, pega e todo mundo corre. Vem, todo mundo. Vem, todo mundo. Vem, vem. Vem, todo mundo. É, é só ir todo mundo e chupar todo mundo. Vem, vem. Espera, não se chupa. Não. Chupa eu. Alguém me chupa! Ah, velho, chupa alguém. Vai, vai. Chupei o dino. Vai, vermelho, vem. Temos que chupar, gente. Opa, errei, calma. Chupa o falo. Tem falo. Chupa o falo direitinho, pelo amor de Deus. Chupa o falo. Não, não, não fica em cima, tem que pular, tem que pular, tem que pular, tem que pular. Relaxa, eu vou pular, não tem que ser tão rápido. Eu trem bala, mano, é muito rápido, vai. Não, na moral. Amarelo, na moral. Amarelo, na moral. Amarelo, na moral. Amarelo, amarelo. Amarelo, amarelo. Amarelo, amarelo. Não tinha ninguém em cima, cara. Puta que pariu, mano. Tinha ninguém em cima, irmão, me chupa. Quando eu posso reclamar de lag agora? Tem lag nesse jogo, irmão? Não sei, estamos reclamando de lag hoje, irmão. Cara, que loucura, né, mano. Código direito, mano. Ai, é o segundo, hein. Agora, tem que... Vai, Vermelho, vai, Vermelho. O Faú morreu. E a chave, velho? É verdade. Depois a gente vê isso. Depois a gente vê isso. É verdade, a gente pensa depois. Vamos pensar no presente, no passado. Não, fica na cabeça. Sai! Não vai dar, não vai dar! Eu! Eu pego o botão, relaxa! É assim, sim. Relaxa, gente. Ele consegue. O cara é especialista em pegar o botão, hein. O negócio ali tem que apertar o botão. Esse negócio ali tem que apertar o botão. Vai ter três horas pra apertar o botão, mano. Meu Deus do céu. Mano, o cubo que aperta o botão, eu acho, mano. Mas como que vai levar o cubo? É o cubo, é o cubo. Cara, esse daqui vai ser uns 12 minutos pra passar. Bota o cubo lá em cima e deixa ele preparado. Já fica todo mundo aí em cima. Pô, com o cubo na charabanga, na plataforma, mano. Fica alguém ali só pra me chupar. Chupar o quê, mano? Eu tô chupando o... Fica só aqui pra me chupar. Vai, sobe todo mundo e fica um lá só pra me chupar. Eu vou, eu vou. Claro, o timer é 10 segundos pra soltar a plataforma, mano. Vai, 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 Paulo. Vai, Dino, sobe, sobe, Dino. É, tem que estar todo mundo aqui. O cara aperta e sai correndo. Dino, pelo amor de Deus. Com falta que invade, que Dino, meu deus. Dino, sobe, Dino, sobe, presta atenção, sobe. Vai todo mundo pra plataforma, vai todo mundo, vai todo mundo. Vai, 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 todo mundo, todo mundo. Vem, vai. Aí, aí, vem, Paulo. Mitch, é com você, hein. Sem pressão. Sem pressão. Aê, Dino. É rápido, hein, Mitch? É rápido, é ligeiro. Consegui cair rápido. Soltou! Ai! Uuuuh! Agora é morrer, né? Falou. Não, porra! Vai pegar o cubo como? Nossa, foi do lado dele. Vai, mesma play, mesma play, mesma play, vai. Vai, todo mundo. Vai, vai, todo mundo. Vai, vai, todo mundo. Vai, vai, todo mundo. Vai, vai, todo mundo. Foi boa, foi boa, foi boa, foi boa. Vai, foi boa, vai, convenhamos. Fiquei em mim, mano. Vai, mantém a mesma play que deu certo, vai. O povo não fez nada, consegui. Olha eu que dei a cal. Vai. Pior que foi mesmo. É. Ah, do plano sim, do plano sim, do plano sim. Nossa, travou tudo aqui pra mim. Vai, 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 vai. Vai, sem pressão, você consegue. Sem pressão, bitch, vai. Uuuuh! Caralho, velho. Essa foi feia, eu assumo. Eu ia cair no botão, hein. Quase, quase, então quase. Mas, calma aí. Será que se a gente não volta, o botão não volta junto? O botão não volta junto, o bloco não volta? Não sei, às vezes deixa, né, mano. Às vezes volta, quer dizer. É, vamos ver, talvez o bloco volte. Mas eu falo. Calma, apertei sem querer. Ah, dá bater, vai voltar, vai voltar, vai voltar. O cubo não volta, não volta. Não, mano, não tô ferindo muito, mano. Shable, brilha pelos dois. Sir Mecânico, brilha pelos dois. Sour City, brilha pelos sub, pelos bits, na verdade. O bloco dele é apertar o botão, vai, Falco, pelo amor de Deus. Na moral, o que aconteceu, mano? Cap, 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 cap. Porque eu, eu não empurrei o rosto. Você chupou ele, você chupou ele sem ninguém ver. Você me cutuquei. Eu empurrou ele por trás, você não empurrou ele por trás, você cutucou. Não cutuquei ele por trás, velho. Você cutucou. Você cutucou ele por trás, sim, mano. Deu uma cutucada ali, deu uma cutucada. Vai, Bid. Deu, deu uma cutucada. Vai, gente, sobe! Ele quer fazer o contrário, ele quer fazer o contrário. Não, ué? Ah, entendi, eu entendi, eu entendi. Não, Dino! Não, Dino! Entendi, eu entendi a play. Vai, Dino, sobe, Dino! Mano, o Dino, às vezes, me surpreende. Eu não tinha entendido, eu não tinha entendido, eu não tinha entendido. Relaxa, Falco, tô aqui, vamos. Não encosta no cubo, não encosta no cubo. Ai, nossa, tá dando dor. Eu não tinha entendido, mano. Acho que esse vai ser mais fácil. Vai! Nossa! Não, eu morro, eu morro. Calma, eu vou voltar. Não volta o cubo, não volta. Ah, voltou sim! Vai, Dino, vai ficar. Vai, vai, Falco, vai, Falco, vem, Falco. Vai lá, vocês dois. Vai, vai, vocês dois, que vocês são espertos. Os dois terminaram em 12 minutos, 1 em 12 horas, 2 em 3 minutos, tô tudo bem. Eu só jogo com pessoas que terminaram em 12 minutos agora, vai. Tem que trocar o atirador aí. Ai! Não é possível, não é possível. Calma, vê se volta, vê se volta, vê se volta. Ah, calma, calma. Ah, não vai voltar, vai voltar. Não vai voltar, mano, tá lá, mano. Tá aqui na minha mão, ó. Tá aqui na minha mão, tá vendo? Oh! Troca o atirador aí, velho! Quem é que eu seja o atirador? Posso? Vai, vai, vai. Permite? Deixa eu ser o atirador, deixa eu subir, vai. Permito. Me chupa, Vx, me chupa. Dá licença, eu sou o atirador agora. Dá licença, dá licença. Como é que faz? É só passar aqui? Se o Dino quisesse... Vai, mano. É só passar aqui, eu não caio? Eu caio. Não, cara, eu falei pula. Eu falei pula, Serruela. Gente, calma, não sabia que caía ali, foi o técnico, tá? Me chupa aí. Aí, obrigado. Chupa, chupa, vai. Chupa que é de uva. Isso, isso, faz isso. Não, mas aí você pode ir ainda. Vai, vai, vai. Eu tô ficando louco. Vai, vai, vai. Assim eu acho mais difícil. Vai. Relaxa, relaxa. Não tem inércia, não tem inércia. Eu não sei o que é inércia, isso é mais importante. Tem uma parábola. Tem uma parábola. É uma leve parábola. Solta, solta. Tá no pai, tá no pai. Olha essa bala, olha essa bala, olha essa bala. Olha essa bala, olha essa bala. Olha a bala, olha a bala. Olha a bala, olha a bala, olha a bala. O cara é o voo. O cara é o voo. O cara é o voo. Calma, Chupa, não! Eu odeio minha vida, na moral. Por que você desceu, amarelo precoce? Ele é animal. Ele é precoce. Eu meti a bala do A Play do Século, mano. Sai, Dino! Dá licença, deixa eu meter a bala de novo, mano. Sai, Dino, caralho! Sai, Dino! Estava rindo, desculpa! Inimigo do humor. Dá licença, dá licença. Vai dar um trabalho... Sai, 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 sai! Não vai dar mais, velho. Relaxa, relaxa, relaxa. Agora desmaiei, velho. Vem, caralho! Eu não quero essa responsabilidade. Eu aperto, eu aperto, então. Eu vou segurar o Dino aqui, mano. Quase me chupou um minuto! Não, eu sei que você já apertou, cara! Segura o botão! Não, Bitch, você fez merda! Eu não fiz, não! Sai, Alan! Sai, Alan! Sai, Alan! Ai! Nossa, espera todo mundo subir. Na moral, Bitch, sobe lá. O Bitch é precoce. É o Bitch, sobe. Isso aí é muito precoce. Muito precoce. É, vaza. Não! Não, não! Não é assim, não é assim. Ai, me chupa. Chupa o Bitch aí, pelo amor de Deus. Tira essa criança daqui, mano. Na moral, criança no parquinho, cara! Tá brincando na balança! É, ele tá fazendo grafita, caralhozinho! É, ele tá fazendo grafita, caralhozinho! Dá pra pular com o Cubo! Dá pra pular com o Cubo! Relaxa, relaxa. Ele é assim mesmo. Vai, vai, vai. Ah, por favor. Sai, Bitch! Sai, Bitch! Calma, calma! Gente, calma! Meu Deus do céu, mano! Meu Deus do céu, mano. Acabou, Bitch. Mano, alguém cancela o Bitch. Por favor, gente. Por favor. Me chupa, me chupa, me chupa! Me chupa, gente. Me chupa, Rojo. Aí, dá licença. Vai se tratar, garoto! Vai, mano! Calma, calma! Deixa eu fazer a play. Pronto, vai! Sai, Bitch. Sai da minha cabeça, Bitch. Sobe todo mundo. Aí, 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 aí. Nossa, mano. O Alan nunca mais vai acertar, mano. Dino! Você não sabe, né? Você não conhece, né? 100 reais! 100 reais na mesa, Alan! 100 reais! Ih, quero ver, quero ver. Vambora! Vambora, vai! É agora! Ixi! Relaxa! Vamos lá, pera. O Cap pega agora, o Cap pega. Volta o botão, pelo amor de Deus. Não faz nada. Pega aí, Cap. Não. Vai, só um só! Não, relaxa que eu sou! Não, só um só! Vai, vai, Verde! Sobe lá, sobe! Não, não, não! Volta, gente! Ah, tem que apertar o botão aqui. Ah, você tá ansioso, mano? Eu que ouviu hoje, mano. É o Cap que vai agora? É, eu vou, eu vou. Vai, 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 vai. Vai lá, Cap. Vai lá também. Ganhou senzão? Não, o Alan não ganhou senzão, né? Ah, perdi sem conto, mano. Na moral... Aê! Não sai, não sai! Pelo amor de Deus! Não pula, calma. Tô segurando o Dino aqui pra não correr. Agora duas pessoas vai. Vai lá, vai lá. E quem se chupa? Só dois vai. Isso, só dois vai. O suficiente, vai. Fudeu, tem que pular e tudo. O botão, irmão! Calma, calma, pega a chave. Entrega pra algum deles a chave. Entrega pra algum deles a chave. Por que vai mudar no final das contas? Não, você tem que chupar ele! Volta, volta! Toma, toma chave, toma chave. Relaxa, relaxa. Tá, 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 tá. Não, não dá nada, cara, isso. Porque se alguém morrer, vai dar na mesma. Uh, vai morrer, irmão! Não tem que fazer nada, não tem que abrir a porta. Vai, vai, vai. Mano, todo mundo tem que pular certinho. Os de cima pulam, hein, mano. É. Os de cima pulam mesmo. Ah, é verdade! Vai de cima! Calma, calma, calma. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! É isso! Nunca critiquei essa equipe! Nunca critiquei! Jefferson, eu briei pros 100 bits. Filho, briei pros dois. Chevo, briei pros dois. Nunca critiquei essa equipe! Pô, é o último já? Ah! Aí! Last Park! Last Park. Ah! Que ruim, né? Nossa! Vamos todo mundo comprar DLC. Tem? Mentira! Ah, é o Dino que vai fazer arte aqui. Vai, mete um pezinho aqui. Pera, tem um botão aqui. Tu apertou esse botão? Nossa, alguém tem que fazer um pezinho. Aperta é amarelo! Não! Deixa cair na minha cabeça. Deixa cair na minha cabeça o bagulho. O que o botão faz? Vai ver, mas vai amarelo! Ele levanta! Ah, na moral, azul! O problema é o amarelo agora? O problema é o azul, mano. Não mexica, cara! Vai, azulzinho, fica parado. Aí, ó. Viu? Aí, eu tô parado. Calma, calma, porra. O botão faz o cubo pular. Tá ansioso, tá ansioso, ele. Agora é o roxo, agora é o roxo. Tá ansioso... Foi sem querer, mano. Eu aperto o botão e o cubo sobe. Vai lá, azul, e você agora? Vai lá, azul. Sobe na minha cabecinha, pronto. Aperta o botão A, aperta o botão A. Pode apertar já? Mete. Não, calma, calma. Aperta, aperta. Vai, aperta, pra ele subir o cubo. Não, calma, calma. Agora, calma. Faz pular, faz pular, faz pular. Anda verde. Não, mano. É o escudo, cara. Dino, faz pular. Dino, faz pular. Verde. Faça, faça. Mas o vermelho tá falando... Calma, calma. Eu ainda acho que o cubo tá aqui embaixo. Calma, calma, calma. E o escudo faz em cima, viu? Eu também acho, eu também acho. Eu também acho que o cubo tem que ficar embaixo. O cubo embaixo e o escudo em cima, eu acho que é melhor, não? Mas como é que o cubo fica pulando, mano? Não faz sentido. É verdade. Gente, o cubo vira o escudo da segunda linha, cara. Não é, mano. O escudo tem que ir lá, mano. Não é o cubo escudo. Não, o escudo não tem como ir lá, filho. Aí pega a chave, provavelmente. Porque como é que o cubo vai segurar ali? Me fala. Ah, faz sentido. Talvez fazer de outra maneira. Peraí, joga o cubo na minha cabeça. Não, não precisa, ó. Aí, pera, pera, pera. Dino, empurra o cubo. Pula o cubo aí, verde. Eu empurro, eu empurro. Acho que é melhor empurrar o cubo. Aí, aí. Não dá. Boa. Vai com o cubo pra frente agora. Pula o cubo de novo e pula. Pula, pula, pula. Pula todo mundo. Não, vai dar merda, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Eu não consigo. Se pular, morre. Passa pra direita, amarelo. Pula o cubo, passa o amarelo pra direita. Ou o vermelho passa pra direita. O vermelho já tá ali. Aí. Isso. Não. E agora? Calma, ó. Vai ter que sincronizar o botão com o pulo dele. Nossa. Vai. Três, dois... Ai. Puta... Quase deu, quase deu. Ó, ó. Quem tem que pular é o cubo. E o cubo não pula, mano. E o Dino. Mano, o cubo pula quando aperta o botão. É, é. Eu acho que é o cubo. Eu acho que é o cubo. Tá vendo? Quando aperta o botão, o cubo pula. Três, dois, um... Cubo! Aperta o botão. Vai. Três, dois... Ô, não. Aperta o botão, vai. Não, foi por querer. Eu não tinha visto. Perdão. O cubo em cima do botão. Vixe, daí viram 12 minutos. Boa. Aê, aê. Tá na minha cabeça, na minha cabeça. Verde, fica spamando o botão. Vamos ver o que acontece. Fica spamando. Tá, peraí. Dino, tem que ir pra tua cabeça. Tem que ir pra tua cabeça. Não, gente. Não tem como você subir na cabeça com o cubo em cima. Não, tem que ir na cabeça do Dino. Não tem como. Tinha que ir na cabeça do Dino. Precisa do escudo aqui. Precisa do escudo aqui. Não dá, filho. Ô, me dá espaço que eu vou bater no Dino. Sai do frente. Acho que talvez faz sentido o que o Dino falou. O escudo. Confia. Vai todo mundo pra lá, ô roxo animal de perna. Beleza. Beleza, Dino. Você pulou 18 vezes seguidas. Ó, ó. Já sei, já sei. Tive uma ideia. Posso dar opinião? Só de raiva. Tive uma ideia. Posso falar? Mano, meu Deus do céu, velho. Dá um beijo na boca, cara. Você brinca demais. Tive uma ideia. Posso falar? Eu quero morrer. Tive uma ideia. Posso falar? Eu quero chupar o capo de novo. Pode falar. Vem verde. Aqui, aqui, em mim. Monta uma duplinha aí. Pera, não. Não sobe o cubo. Desce o cubo. Ah, entendi, entendi, entendi. Desce o cubo? Passa o cubo pra minha cabeça. Não vai dar altura. Mano, vocês são Neymar, gente. Não dá, cara. Sai daí! Sai daí, Dino. Amarelo e branco. É aí mesmo. É aí mesmo. Para de pular o cubo. Para de pular o cubo. Para de... Mano, mas tá certo. É só mais um ali em cima do cubo. Tá certinho. E se todo mundo subir? Faz uma escadinha. É verdade. Entendi agora. Aí. Roxo, vai pra esquerda, vai pra esquerda. Roxo. Não, eu tive uma ideia. Mano, aí, aí. Sobe no cubo agora. Sobe embaixo do cubo, no caso. Aí. Calma. Não, não. Não era pra empurrar o cubo. Não, não, não. Pula por cima do cubo. Pula por cima do cubo. Pula por cima do cubo. Deixa eu falar, deixa eu falar. Fala, fala. Todo mundo sobe no cubo. Todo mundo sobe no cubo. Não faz sentido, Vx. O cubo tem que estar em cima. Tudo bem, mas... Mas, gente. Aí eu subo também. Não, Dino. E eu sou o escudo. Eu sou o escudo. Lá em cima. Ah, entendi. Não, mas embaixo. Quem vai ter o shield? Quem vai ter o shield embaixo? O cubo. Eu sou o último a passar, meu querido. Vai, então. Tá. Solta aí, Vx. Solta... Solta aí, amarelo. Solta o cubo, Vx. Então vai. O Vx tem que subir, então. Não vai morrer, mano. Sai, Vx. Só pra ver. Vai, Vx. Você tem que subir no cubo. Tá. Não, vai dar merda. Não, não, não vai dar. Ele vai matar, ele vai matar. Não vai dar, é. Mano, tava certo. Vem na minha cabeça, Vx. Vem na minha cabeça. Gente, aí. Gente, bota o cubo em cima e faz uma escadinha vocês. Aí, faz uma escadinha com o cubo na cabeça. Vai. É. Aí fudeu, mano. Aí fudeu, mano. Não, não. Fudeu, mano. Fudeu, não. Na moral vermelho. Por favor, aperta muito o botão vermelho. Não, o cara é mágico, mano. O cara é mágico. Era o Hold'em. Mano, tava certo, cara. Já sei, tá certo. Não, reinicia aí, velho. É isso, melhor, vai. Gente, tava certo. O cubo em cima. Era só vocês fazerem uma escadinha pro cubo bloquear o segundo raio. Porque vocês saíram. Eu concordo. Eu não entendi. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Dá vontade de apertar espaço, né? Tava certinho. Era só fazer a escadinha. Vocês saíram. Dá muita vontade. Dá muita vontade de apertar espaço. Ixi, o Dino. Vai, Dino. Dino e Cap agora. Ufa, graças a Deus o seu escudo. Graças a Deus. Dropa o cubo aqui. Dropa. Pula o cubo, pula o cubo. Pode pular o cubo também, se quiser. Vai. Pula. Pula, pula. Aí. Consegue pular em mim aqui, ô vermelho? Aí, vem aqui, vai. Vai, verde, vem. Aí, mais um. Vai, 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 vai. Pera, pera. Aí, ufa, quase. Calma, calma. Aí, pronto. Aí, aí, aí. Tá, mas e agora? Como é que tem agora? Nem agora. Ai, não. Amarelo, amarelo. Não, não, não. Tá certo. Sobe no amarelo. Não! O Dino pulou, velho. Ainda bem que eu sou o escudo. Era só subir no amarelo. Era só subir no amarelo. Era só subir no amarelo. Não, não sei se ia dar não, mano. Será que ia dar? Não foi por mal, eu juro, mano. Não foi por mal. Só apertei o espaço. Nem pensei na hora. Tem que sincronizar lá. Vai, pula o cubo. Tem que sincronizar lá pra pegar a chave. Pula de novo. Pula de novo. Pula de novo. Pula e vai pra esquerda aí, gente. Pula e vai pra esquerda aí, gente. Eu pulo então, vai, dá licença. Ops. Aeee! Vai pra esquerda, VX. Mano, chama o policial de ontem, pelo amor de Deus, mano. Vem pra cá, VX. Aeee! Deu, deu, deu. Vai, vai. Vai na minha cabeça, na minha cabeça. Pula o policial aí, mano. Que ele quer um leitinho, mano. Tô sempre batendo na minha porta aqui, mano. Ai, eu não consigo pegar. Põe uma abelinha, mano. Pelo amor de Deus. Vai pra esquerda, mano. Eu me viro, me viro. Eu tô bem na esquerda. Me viro. Isso, verde. Pelo amor de Deus. E agora eu faço o quê? Entra embaixo do cubo. Entra embaixo do cubo. Aí, calma. Nossa, mano. Não vai dar certo isso aqui, mano. Qualquer ideia disso? Não, calma. Vai, verde. Pode andar, anda tudo. Tá certo, tá certo. Aí, vai, roxo. Sobe em cima do verde. Calma, calma. Não, mano. Vem, roxo. Vem, vem. Não vai morrer. Não vai morrer, Ala. Eu não vou morrer. Não, não. Aí, o azul sai. Agora, o azul e o verde sai. Não... Meu Jesus amado. Eu entendi, eu entendi. Você entendeu? Dava, dava. O Ala tem muita razão. Dava, dava. Olha, eu não diria isso nunca. Tá certo, tá certo. Eu não sei se esse é o modo certo, mas dá. Não, mas dá. Dá certo o que ela falou. Não é o modo certo, né? É isso mesmo. Cara, mas a gente não tem que usar o modo certo, cara. Nada na vida é certo. O certo é a gente fazer o que dá com o que a gente tem. E o que a gente tem é isso, e é isso que a gente vai fazer. Tá ligado? A gente não tem muito QI, né? Não, exatamente. Exatamente. Vai dar bom, mano. Confira na abelinha. Olha, roxinho. Pula na minha cabecinha. Depois que coisar, nem consegui até o botão lá. Me diz, vai. Só o senhor que tá no botãozinho. Errei a ordem dos fatores aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não pula o cubo. Pula o cubo. Pula o cubo. Aí, aí. Quase, quase. Vai dar certo, vai dar certo. Eu confio, eu confio. Eu confio. Não, tem que deixar eu subir primeiro o verde. Ai, preciso muito fazer xixi. Aí. Pula o cubo. Aí. Aí, agora o verde vem. Agora o verde vem. Aham, aham. Pula o cubo. Pula o cubo. Pula o cubo, vai. Pula. Aí, aí. Vai, amarelo, amarelo. Anda tudo pra esquerda. Vem pra cá, roxo. Relaxa, não. Relaxa. Aí, vai. Agora... Não, 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 não. O branco tem que subir no amarelo. Deixa o óleo falar, caralho. Aí, aí. Tá certo, tá certo. Vai, vai, sai. Não, sai. Aí, não. Vermelho, sai da minha cabeça. Sai da minha cabeça, vermelho. Vai pra esquerda. Aí, aí. Vamos amarelo, vamos amarelo, vamos amarelo. Fica parado vocês, fica parado vocês. Vem, vem. Ixi. Dá pra subir, sobe no roxo, vai. Faz uma esquadinha, faz uma esquadinha pra mim aqui. Faz uma esquadinha pra mim. Aí, aí, aí. Como assim? Vai. Tá, calma. Agora, como que vai ser a play, mano? Só vai, mano. Só vai. É um vidro. Fica atrás da pedra ali. Só eu fico. Não, não. Escuta, escuta. O cubo tem que cair. O cubo tem que cair. O cubo tem que cair. Não, relaxa, relaxa. Calma, eu tive uma ideia. Calma. O cubo fica aqui. Calma, isso, isso. Vai passando. Agora o cubo. Agora... Não, 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 não. Calma, calma, calma. Não, não, não. O cubo tem que cair em cima do Dino. O cubo tem que ser na cabeça do branco, cara. Não precisa, não precisa. Não precisa, não precisa. Não precisa, é só dropar o cubo. Dropa o cubo, é. E o Dino sobe no cubo. Aí fudeu. Agora fudeu. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Me ouve uma vez, porra! Caralho, o Dino. Era só empurrar o cubo. O Dino subia no cubo e passava, mano. Caralho, vocês não percam, mano. Eu achei que vocês não estavam no raio. Caralho, vocês são burros, mano. Eu achei que vocês não estavam no raio. Nossa senhora, mano. Os caras me ouvem, velho. Não, o foda é que é o Dino de novo, o cara do negócio, cara. Ele vai fazer merda. Você não tava no gaio, mano. Pula, Dino, caralho, Dino. Pula na cabeça, caralho. Eu não vou falar mais nada, não. Foda-se, mas você vira aí. Você não tava no raio, eu tava certinho. Não derruba o cubo, pelo amor de Deus. Você não fudeu. Vai pra direita. Alguém falou, anda, Dino. O outro falou, não anda, Dino. É difícil, mano. É difícil, Dino. É que você tem que entender o que a gente tá tentando fazer, né? É tudo na mão, é difícil. Mas se você não tivesse feito o raio, você tinha ganhado. Você tava errado. Não era, não era, não era. Você vai ter que... O timing tava errado, mas o que eu fiz tava certo. O Alan, não dá pra eu subir. Calma aí. Vem, calma aí. Eu tô parado. Eu vou ficar parado. Eu só sigo order. Os caras estavam em frente ao canhão. Aí um cara falou, dá o tiro. Outro falou assim, não dá o tiro. Para de pular essa bosta, por favor. Para de pular, para de pular. Era só pular. Nunca pulou corda na vida. É, era só pular. Vem roxo, vem roxo, vem roxo, vem roxo. Calma aí, deixa eu andar um pouquinho pra esquerda. Ah, não adianta. Isso. Não tem um chifre, hein, Alan. Entenderam, né? Eu não sei. Vem o verde agora, pra cima do branco. Eu não posso mexer, senão eu mato o vermelho. Você quer que eu mato alguém? Não, o roxo me aproxima. Aí, aí, tá certo. Não, 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 cuidado. Meu Deus. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Não, não, o quadrado anda. O quadrado anda, o quadrado anda. Andar muito, a caixa anda muito. É, eu fiquei parado. Eu nem me mexi, eu nem mexi. Fica em cima do cubo, Dino. Fica em cima do cubo, Dino. Fica em cima do cubo, Dino. Pronto, sai. Caralho, pior que deu memo. Deu memo, deu memo. Como é que vai fazer lá em cima, mano? Como é que faz aqui? É, mano. A gente não pegou a chave ainda. Não, não, não. Era só o Dino ir. Era só o Dino ir. Era isso mesmo, era isso mesmo. Era só deixar o cubo lá embaixo. Não, não era isso não. Não era isso não. Como que a gente ia subir? Não é pegar a chave primeiro, se eu tiver gostando. Mas eu vou enfir o escudo lá de cima, gente. É isso que eu tô falando. Leva o cubo pro Dino lá embaixo. Aí o Dino sobe em cima do cubo. Quê? É, é isso aí. Eu subo. Dino, pula. Pula ou anda, sei lá. Isso, agora foi. Aí, aí. Aí, calma. Tá bom? Posso ir? Sai, vai. Vai, 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 vai. Ah, eu vou lá pegar a chave. Vai, azul. Calma, eu tenho que ir lá, né? Eu tenho que ir lá. Calma, calma. Tem que ir lá. Verdinho, pra esquerda um pouquinho. Aí, aí. Eu andei muito. Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. Meu dedo pesou, meu dedo pesou, meu dedo pesou, meu dedo pesou. Meu dedo pesou, meu dedo pesou. Vai Dino, sobe em mim. Fui eu, fui eu, fui eu. Essa fui eu, essa fui eu. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Tô sentindo, eu tô sentindo o abelhinho agora, vai. O sanha. Mas faz todo mundo subir primeiro, mano? Nada. O cara é muito gaúcho. Vai, falta de pau, vai de pau. Vai 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 verde, amarelo. Vai pro lado do cara. Aí, meu Deus. Na cor do Brasil. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô quieto, eu não vou falar mais nada. Meu Jesus. Os caras me agridem, entendeu? Olha lá, olha lá. Esse amarelo, cara. Esse amarelo, velho. Foi a primeira vez que rir. Machucou o amarelo. Machucou o amarelo. Vai, ela, vambora. Aí você, vai. Eu não tenho que fazer nada agora, só tenho que parar. Eu vou ficar aqui parado. Entendeu? Aí eu não faço nada. Calma, Chate, vai dar certo. A gente pode demorar três horas. Pula o amarelo. Pula. Uma vez. Pula. Calma, não, amarelo. Pula. Cara, eu acho que a gente tá fazendo da forma mais alta. Não precisa pular o cubo. É só vocês pular o seu sonjero gotango. Não, pula o cubo, Dino. Pula o cubo. Aí, 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 aí. Tá bom, vai. Isso, perfeito. Não, Dino. Não, pera, pera, pera. Calma, calma. Tá bom. É, é, é. Muito minúsculo. Eu dormi, eu dormi. Ainda dava, ainda dava. Na moral, velho. A culpa foi minha. A culpa foi minha. Foi minha, foi minha. Eu andei. Sobe aqui na minha cabeça aqui, Vx. Sobe aqui na minha cabeça. Vamos empurrar, vamos empurrar, vai. Não, não vai dar. O Dino tem que passar. É só... Mano, não precisa mais trazer esse cubo, gente. Sério. Eu tô falando, eu tô falando. Eu já entendi há muito tempão, mas... Joga esse cubo aqui embaixo. Joga esse cubo aqui embaixo. Joga esse cubo aqui embaixo. Não vá pra pegar a chave do cubo. Ah, dropa o cubo aí, então. Dropa o cubo aí. Dropa o cubo. Dropa, dropa, dropa o quê? Eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver. Aí, agora sobe todo mundo. Sobe todo mundo. Sobe todo mundo, passa pro outro lado. Aê, aê. Isso, aê. Caramba. Ai, meu... Ele fez propósito. Vocês viram? É bem mais fácil do que... Que nem o Manet morando no mar. É porque... Tomar no cu, porra. Que isso, irmão? Tomar no cu, porra. Tipo, eu tava andando. A nossa moda era muito mais da hora. Me desculpa, vai. Eu tava andando. Você foi ali parado 10 anos. Meu Deus! Desculpa. Ele tá se matando pra tentar ser o escudo. Ah, velho. Eu achei que ia ser rápido. Não, vai demorar pra caramba. Deixa eu ter uma teoria. Daqui a pouco vai tá falando que a terra é plana. Vai, 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 vai. Ai, não! Nossa, velho. Eu não fiz nada, cara. Foi você. Eu não tava nem com o dedo no teclado, louco. Meu Deus do céu. Vai, vai, Branco. Vai pra lá, Branco. Você brigou a Subcam aí, mano. Pelo amor de Deus. Aê, para, Branco. Para, para. Sai, 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 sai. Todo mundo passa pra cá. Sai, malheiro. Sai, mano. Amarelo o cu. Sai! Amarelo o cu. Eu saí, velho. Eu adorei o amarelo o cu. Ali, ó. Foi. Tá. E agora? Não, pera, ó. O cubo tá muito perto da parede. Não dá pra fazer isso. Alguém vai morrer. Porque dá, velho. Não dá, mano. Será que o cubo tá muito perto da parede mesmo? Eu sei o que fazer. Eu sei o que fazer. O Roxy, você quer fazer uma play comigo? Pula junto. Você quer fazer uma play comigo? Seguinte. Roxy, pula. Na hora que eu falar, pula. Não dá, tem que pular junto. Exatamente. Ele vai morrer. Eu vou morrer. Ele vai morrer, ele vai ser homem. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Pula junto os dois. Calma. Calma, porra. Deixa eu falar com ele. Desgraça. Impressado. Zeku. Ah, tá bom. Vamos lá. Eu vou contar aí. Você tá me trancando, você tá me trancando. Você tá me trancando. 3, 2, 1, pula. Viu? Agora eu vou pular, tá? Eu vou pular. Agora você vai. Pronto, gente. Até que enfim, não é verdade? Ah, e agora? Agora, você faz a escadinha, ó. Calma. Vai, sobe no falo. Aí, aí. Pronto, acabou. Acabou, viu? Acabou. Acabou. A gente tinha que ouvir o falo, quer dizer, o Alan. Dois minutos. Não, eu tava falando isso há mó tempão. Eu sei que eu não queria. Mano, eu falei também, mas o pessoal não tava ficando na anterior. É, então falo. Cara, era a primeira essa ainda, mano. Eu não acontentava mais, velho. Essa era a primeira fase, meu Deus. Nossa, tem o ventilador. Tem o ventilador, mano. Olha, que legal. Aperta o ventilador, hein? Eu gostei do ventilador. Não, é vocês que estão empurrando, é eu que tô andando, tá? Vamos, gente. Ai, não, faz morrer, faz morrer, faz morrer. Nossa, o que vai ter que fazer, mano? Oh, meu Deus. Nossa, o ventilador empurra ainda, velho. Acho que a gente vai ter que fazer uma torrezinha aqui. Que isso? Vai ter que fazer uma super torre, é. Pra proteger do vento. Tudo depende do vermelho. Vai, gente. Tem que subir no pula-pula. Vai, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Guys, come on. Eu não consigo pular, meu amigo. Aí, Charlie Brown. Tá, vai, vai Aladino, vai Aladino. Eu caí, eu fui olhar meu gato, desculpa. Eu fui olhar o Remy. Mas não morre, tá certo. O inimigo... O inimigo não vai morrer não, vai. Vamos. Vai, pula, pula, vai pulando. Uma hora dá, uma hora dá, vai. Aí, agora só volta aí, vai. Fala, a porta era lá? Eu nem vi. É, era lá, era lá no... Remy. Eu vou ficar no ventilador. Eu achei que já era pelos 9, tá nascendo o Alinho. O Alinho. Viu? Vai. Let's go. Essa foi fácil, hein. Esse foi ridículo. Esse foi ridículo. Remy, vem aqui. Vou dar conteúdo pro teu vídeo. Vai, cara. Mano, eu não tô gravando, só tô jogando. Mentiroso. Mentiroso. É verdade, senão eu já teria postado a primeira parte, tá? Acho que eu só vou ficar demorando pra postar. Seja bem. Pau, cara, é muito rápido, mano. Calma, tô passando. É muito ligeiro, mano. Olha o meu mouse. Ai, pronto. Ó, deu fita, cara. Quase vomitei. Falta só mais dois, gente. Falta só mais dois pra gente parar de brigar, gente. Tô triste. Ah, mano. Aster meia com os dois. Não agrediu alguém. Ai, eu tento link. Nossa, o vermelho tomou. Se bate em baixo, eu vou embora. Como é que é? Ahn? Deu. Ah, tá. É, não pode raspar a bundinha embaixo. É, eu fui testar, eu fui testar. Eu fui testar, eu fui testar. Eu fui testar, achei que era meme. Achei que era meme. Ahn, ahn, ahn. Meu house apples, eu juro que eu achei que era meme. Eu juro. Boa, vermelho. Boa, reclama pra cabeça. Vai, é. Se bater no vermelho, morre também, viu? Só pra avisar. Reclama, só faz merda. Pô, mudou o mapa, vocês viram? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tá na minha cabeça. Não empurra, velho, roxo. O mapa desce, cara. Tem que prestar atenção. Direção defensiva, não foi na escola não, cara. Puta, dá espaço aí, ô caralho. Nossa, o branco é que tomou, mano. É completamente descoordenado, cara. Tem que ir pra cima e pra baixo só e acabou, mano. Pra cima e pra baixo. Meu Deus, amarelo, caralho, cara. Fala, fala e erra ainda. Fala, fala e erra, mano. Mano, o que que é isso, cara? Cara, vocês têm carteira de motorista? Agora eu sei porque tá todo mundo fugido pra dirigir nessas ruas, assim. Fala e erra. Os caras não conseguem nem passar no branco ali. Pega a chave! Para de andar pra frente e pra trás, mano. Atrapalha, velho. Vem pra frente, irmão. Vem pra frente. Porque dá pra trás. Vermelho dormiu, vermelho dormiu. Dino me travou, tá dormindo. Não, não, eu não tô dormindo. O Dino travando, o Dino. O Dino, o Dino, o Dino travou o Val. O azul não travou ninguém, cara. Aí, ó, aí, ó. Eu tô solo aqui na frente. Eu tô longe de todo mundo. Pra cima e pra baixo só, pra frente e pra trás não, caralho. Porque trava os outros… Não dava pra todo mundo juntinho, Jerogotango. Vai travar o outro, subiu. Olha ali, olha lá, moleque. Quem foi? Olha lá, ó. Minha mãe entrou no quarto bem na hora, cara. Isso que é foda, tá ligado? Pelo amor de todos os seus tiros, mano. Nossa Senhora, o azul. Minha mãe entrou no quarto, cara. Que pariu, mano. Olha aí, Branco. Tá falando pra xaralho, mano. Presta atenção no jogo, mano. Não é difícil mesmo, não é. Caraca verde, mano. Você travou o Dino, velho. É, eu vesti sua calça, mano. Nossa, delicada. Caralho, Roxo. Caraca, caralho. Na moral… Pelo amor de Deus, velho. Mas você não quer vídeo de Lifehack, isso daqui? De Natal? Tik Tok. Eu vou vazar seu nick no Final Fantasy. Você não sabe, Vici. Você não faria isso? Olha o amarelo. O amarelo me travou. O amarelo me travou. O amarelo me travou. O caralho, viu? Olha o seu amarelo. Olha o seu amarelo. Olha o seu amarelo. Não, não, não. Não dá pra ficar perto do Dino. Dino, por favor, me dá limpeza. Ai, tu vai ficar perto do Dino, você que me travou, seu animal. Olha os dois. Agora foi o Dino, agora. Foi o Dino agora. Não foi o Dino agora, mano. Não foi o Dino agora. Não foi o Dino agora. Foi engavetamento, engavetamento. Cara, o Dino… Você me travou, seu animalzinho loiro. Pode ser o Dino. Quando era o Dino, foi o Dino. Ali, olha o Dino. O animalzinho loiro ali. Não tem que parar de ter essa atenção. O animalzinho loiro ali. Caralho. Que que é? Sai de mim, gente. Não, para de uma frente pra trás, cara. Essa é uma cabeça de rola. Ai, mano. Não sabe virar seta não, cara. Virar seta? Que índia. Ah, não. Olha lá, olha lá. Olha lá, cara. Pelo amoral. Oi, diz. Mas a moral tá trollando, velho. É o azul, mano! Eu vou ser engraçadinho! Oh, 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 oh! Um é o loiro, outro é o careca que faz merda, outro é o barbudo. Na moral, cara, não aguento mais, mano. Pelo amor de Deus, irmão, pega no meu... Pelo amor de Deus, cara! Dino, se você andar pra frente, quem é o filho da puta? É o seu branco, você não sabe cor mais, mano. Eu sei, eu sei, desgraçado! Eu compro a Castel, mano, compro a Castel e compro o céu, cara. Não sabe mais cor, mano. O azul! Vai, entra! Não parou, graças a Deus, mano. Acaba com o meu sofrimento, pelo amor de Deus, mano. Ai, velho, o Luquitas vai para os 100 bits. Eu odeio vocês. Mano, é o último, é o último, é o último. Gente, a gente vai voltar a ser amigo depois disso, eu juro, mano. É o último, depois disso a gente volta à nossa amizade, tá? Calma. Tô suando frio aqui. Meu Deus, uma paranda! Vai, 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 vai. Não sobe na ca... Ah, o cara aqui... Eu falo, não tinha ninguém pra ver aqui. Eu falei antes, cara. Falou, tu morreu sozinho. Mas morreu sozinho. Vou por último, não tô nem aí pra vocês. Vocês são loucos. Ai, gente, vamos! Eu tô travado aqui, ó. Olha isso, vocês viram? E o amarelo morreu sozinho ali. Descansado. Eu tava pulando! Eu tava pulando, desculhinho. É o Mineirinho, mano. Mineirinho. Eu tava travadão. É você mesmo, Mineirinho. Vai, 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 gente. Gente, tem que fazer uma escadinha, gente. Tem que fazer uma escada, tem que fazer uma escada. Tem que fazer duas escadas. Tem que fazer uma na ida e uma na volta, pro cara que pular conseguir voltar. Olha o Dino me travando de propósito pra tentar me matar aqui. Ele travou de propósito. Pelo amor de Deus, vai por último, vou por último. Tem que fazer uma escadinha na volta também. Vai, escadinha aqui! Escadinha na volta! Pô, deu certo. Não sei como, mas beleza. Cresce, a piroca cresce, galera, Mineirinho. Cresce ali, eu não sabia. Caraca, eu tava pulando ali, você veio embaixo de mim, cara. Pula na minha pi... É o queijo branco, mano, desculpa. Pipa, pipa, pipa. Eu me matei, né, mano. Eu errei a altura do pulo, mano. Vamos, gente. Ah, os caras fizeram merda, já. Calma, vai. Eles fizeram merda, irmão. Vem que começou o jogo, tá reclamando já, parece uma velha, mano. Só foi um! Nossa, ele é muito pulo, muito pulo, muito pulo, muito pulo, mano. Por favor, cara, eu só quero acabar com o que o Dino falou. Só quero terminar logo, velho. Na moral, eu não aguento mais vocês, cara. Eu achei que era o verde. Vai. Só um, só vai um. Não sou eu nem a pau. Isso, pronto. Só vai um, só esperar que a piroca cresce, mano. Aí, vai. Isso ali, ó. Cresce um precoce, mano. Vai, vai. Espera o que tu ir. Tem que... A minha opinião é isso, cara. Não, mano, mano. Eles morreram pra minha opinião. O Mineirinho, de novo o Mineirinho. Do nada apareceu. Ó, Vermelho, Fal, você tá com... Foi mal, eu tava com uma pigarra no olho, mano. No olho, mano. Caralho, o cara tava com o olho engasgado, mano. Caralho, o cara tava com uma pigarra no olho, mano. O cara tava com uma pigarra no olho, mano. Isso, mano. Nossa, amarelo, eu vou te quebrar a tua alma. Eu vou sugar o seu sangue. Um pirão aí. É, eu sou. Vai, velho, vai me sugarar. Eu te peguei. Eu achei que era azul. Eu achei que era azul, desculpa. Caralho, meu slide, meu filho. Mano, o cara virou um vampiro do nada, mano. Vai, faz. Vai, faz. Vai, calma, não. Eu tô com um lágrima no olho, cara, não dá, mano. O cara me trancou no ar, velho. Ai, mano, eu vou sugar o seu vampiro, cara. Ai, mano, eu tô chorando. Ai, eu vou fazer isso. Eu vou... Eu quero virar essa cara. Calma. Lá, 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 lá. Eu odeio meu amigo, mano. Ai, mano, na moral, foca aí. Cara, quero dormir, mano. Ai, mano. Vou sugar teu sangue. Ai. Eu sou mais quebrei. Eu sou mais quebrei. Eu sou mais quebrei. Tô tranquilo aqui. Relaxa, relaxa. Vai, cuidado, cuidado. Para, 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 não sobe. Não sobe na minha cabeça. Cuidado com a minhoca, mano. Cuidado. Vai, vai. Vai, gente, rápido. Você não sabe o que era a minhoca. O Dino que morreu, né. Me travaram, me travaram. Olha o replay lá. Pera, para o memo, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi, pera, vamos. A Xena, mano. Nossa senhora, o cara só foi, mano. O cara virou uma princesa guerreira, mano. A Xena, velho. É vampiro, é Xena. Não tem mais nada a falar. Chama o Super Nétron, mano. Vai, vai, vai. Vai, gente, acelera. Dormiram, dormiram. Ah, mano. O VX do Mineirinho não para um minuto, irmão. Pude esperar o cara, mano. Por que não para, seu pirão? Não pode parar, não pode parar, mano. Não sou eu, não. Ai, velho. Me desconfiar. Já dissolveu o meu cérebro, já. Nossa, velho. O meu cérebro tá dissolvendo. Ele tá igual... Ele tá igual aquelas vitaminas. Você, tá ligado? O que você coloca no copo. Essa é a cor que eu era. Tá ligado? Olha a facilidade. Ele fez a mesma coisa, velho. Eu não consigo nem falar. Ele fez a mesma coisa. Quebrar, cara. Calma, quebra a cabeça, Nael. Nossa, velho. Olha o cuidado com a gente. Tem medo da gente, mano. Pelo amor de Deus, Azul. Aí, mostra que ficam, mano. Meu cérebro, eu tô igual um sorrisal, mano. Gilbap, velho. Calma, menininho. Não acelera tanto. Vai, vamos juntos. Vai, sai da cabeça, sai da cabeça. Caralho, 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 caralho. Acelera, tem que ser rápido, gente. Vamos. Caminhota, Kika, cuidado. Vai, tem que ser rápido. Senão cai o mundo. O Rojo tá me travando de propósito, mano. Você não sabe ler, velho. Ele não sabe ler a porra do botão, cara. Ele não sabe inglês, mano. Tadinho do Flau, mano. Eu não vi, cara. O Fav escrito pra não puxar, né, Flau? Você não puxou, você apertei. É, é verdade, é verdade. O Fav queria saber o que que é. Ai, mano. Cara, eu não vi. Eu tava prestando atenção no pessoal pulando, velho. Presta atenção no seu. Caralho, legal. Ai, mano. Vai, Oslozinho. Vai, Dino. É uma delícia da minha vida. Vai, acelera. Não demora, vai rápido. Por último, vocês são muito loucos, mano. Aí, vai, vai, vai. Velocidade, não aperta o botão, pelo amor de Deus. Mais roxo, vai roxo. Sem entretenimento. Vai, é o amarelo. Nossa, desgraçado. Cara, mais o roxo, cara. Parece que, mano, o roxo joga em slow monstra, mano. Mano, mas o cara, velho. O cara não tem agilidade nos dedos, mano. O cara para, fica olhando o pulo, mano. Eu tava no meio do meu pulso, eu pulo a minha cabeça, cara. Cara, mas você demora muito pra pular, irmão. Cara, mas o cara não tem agilidade nos dedos, mano. Cara, velocidade, mano. Velocidade 3 do Krell, mano. Vambora, mano. É, cara, o cara para, vê as flores. Daí, depois que ele pula, mano. Ai, meu Deus do céu, vai sair. Eu não quero ficar atrás do Dino nem do Cap, mano. Ai, quer ficar atrás do Dino nem do Cap, mano. Sai daqui, sai daqui. Fala, mano. Você viu porque eu falo pra você parar de me encostar, Fal? Não, eu tava nem pensando mais na minha cabeça. Você não fica sinuoso, cara. Eu tô rindo muito, mano. Eu tô falando, você não capeta. Desculpa, vai lá. O Dino fazendo arte, mano. Eu não quero por último, eu quero ir por trás de todo mundo. Sai, desgraçado. Ai, fui, pulei sem querer. Pronto, vai, Dino. Agora você não tem chance, vai. Só vai, não para. Mano, para de entretenimento, Dino. Vai na minhoca, vai. Minhoca aqui, que é perigosa, mano. Para de me encoxar, caralho. Pronto, agora é fácil, vai. Vai, gente, pula rápido. Meu Deus do céu. Na moral, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. O Fal tirou a minha concentração. Não, não encostou em você, nem a Fal. Eu fico encoxando sem ele. Eu vi o Vara aqui, mano. Encoxando ninguém, cara. Eu vi o Vara aqui, hein. Não muda nada de encoxar, mano. Passou o Vara aqui, não teve encoxamento mesmo, tá? Não teve encoxamento. Não teve encoxamento, cara. Teve sim. Ah, eu vou mijar na calça, mano. Eu vou mijar na calça, mano. Fal, se você me encoxar, eu vou te matar. Eu vi encoxando, eu vi, eu vi, eu vi. Tá na maldade o Fal. Desgraçado. A minhoca quica. Vai um por vez, pelo amor de Deus, mano. Mas, gente, por que que vocês param? Pula a velocidade. Vai a velocidade 3 do Crealm. Ah, mano, o Fal, mano, o Fal, mano, o Fal, mano, o Fal. Eu tenho um número, mano. Eu vou aí, cara, a Guatatuba, sei lá onde você mora, mano. Eu vou dar uma rasteira na... Nossa, mano, em você, mano. Que coisa que o Dino chupou o sangue do cérebro dentro do jogo, velho. Vou chorar, mano. Na moral, cara. Não é possível, mano. Eu odeio o Dino, cara. Ele me trava tanto. De nada, irmão. Pelo amor de Deus, ô Porto Alegre. Olha lá, mano. Mas o Dino fica travando, sabe? O Dino, foi culpa tua, Dino. Por último. Vocês estão pegando uma bruxinha do outro, velho. Gente, vou denunciar a live do Fal, mano. Ele tá mutado, ele nem fala com a gente mais. Ele não gosta da gente, mano. Eu não consigo mais respirar, que eu tô passando uma rasteira. Matacou, velho. Nossa, cara, na moral. O vermelho de novo, mano. Olha lá, eu tô vendo o Vara aqui na live, mano. O Dino, eu tava na sua frente, cara. Você que passou na frente, nenhum motivo, velho. Pão de queijo, brilho, 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 brilho. Vai na frente, o Ratatouille. Que Ratatouille, cara? Você. Vai fazer minha cabeça! Calma, velho. Não, mano. Eu só não quero ficar atrás do Alan e do Dino, mano. Nem eu. Porque eu sou muito bom. Olha ali a minhocinha. Logo quem morreu. O Colt. Cara, mano. Eu que pulei na cabeça dele. Mas vocês são muito lentos, mano. Vocês não pulam direto, vocês param. Não entendo por que vocês param. Vai direto. Eu também parou, mas tava indo dessa vez. Nem é todo mundo que termina 12 minutos em 3, né, cara. Por isso, mano. Pelo amor de Deus, você também. É, velho, mano. Olha aí o Falo, galera. Olha aí o Falo, meu amor de Deus, João. O Amarelo dormiu. O Falo não apertou o botão, na real. O Amarelo dormiu, não. Apertaram o botão, meu querido. É que quem era pra estar na frente era o VX, velho. Ai, morri. É, porque você fica igual um anim... Eu não posso andar se não apertar nenhum botão. O animal, o que você ia falar, mano. Quando você aponta um VX, você aponta quatro pra você de volta, Falo. Pelo amor de Deus. Não, o Falo pulou na frente e depois reclamou. Eu não vejo isso que ele vai ficar na frente. Olha lá, olha lá, olha lá. Aperta... Não, não é possível, cara. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Eu vou ser o último. Eu vou ser o último. Vou enfiar o microfone no meu cu, velho. Pode enfiar, mano. Nossa, velho. Enfia com o Phantom Power ligado, pra você sentir o... Essa daí é, isso daí, hein. Essa daí é high-tech essa piada, hein. Meu Deus do céu, vai. Se você me encochar... Mano, vai, não para, gente. Vai, acelera o passo, acelera o passo. Cara, respeito o ritmo do da frente, velho. O Cap tem que ficar longe do Cap, tem que ficar longe do Cap. Tem que ficar longe do Cap, porque... Tem que ficar longe do Cap, olha isso. Tio, Dino, os caras são muito lentos, cara. Aí, ó. Eu aguento mais! Em minha defesa, o hitbox do botão é gigante. Caralho, o hitbox do botão é gigante. Mano, agora os caras botam a culpa, tem hitbox de botão bom. Vou te mostrar um hitbox gigante, quer ver? Mano... Nossa, mano. Nossa, é o microfone dele, mano. Tá, o microfone. O microfone dele é um boombox, mano. Mano, para de ficar trocando de posição, cara. Eu quero ficar em último, vocês são loucos. Vocês são tudo psicopatas, vocês querem matar um outro, querem sugar a família do outro. Eu odeio vocês. Por que quer sugar meu sangue, cara? Não aperte o botão. E pula longe. Alguém vai apertar, né? Que medo. Aleluia, aleluia. Nossa, não acredito. Nossa, gente... Eu não acredito. Para, Dino, Dino. Vai, vai. Acaba isso. Dino, aperta lá. Vai, Dino. Ele vai. Não, não, não. Eu juro pra você. Eu vou ativar. Eu vou sair. 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 Jamais, jamais faria isso. Jamais faria isso. Até que enfim, Deus. Deus Todo-Poderoso. Gente, zeramos. A gente ainda é amigo, eu acho. Não sei, né, mano. Aêêêê. Tô brincando, foi mal. Foi só duas horas, mano. Foi muito rápido. Nossa. Foi só duas horas, velho. Pra zerar quatro fases. Ué, você demorou 12 horas pra zerar 12 minutos, mano. Nossa, mano, não buga muito a minha tela esse jogo. Meu Deus. Olha, tá tudo piscando. Ah, mano. Mas é que eu abri o jogo errado, Dino. Eu tinha abrido 12 hours, mano. Já entendi por isso. 12 ors! 12 ors! 12 ors! O que é 12 ors, mano? 12 ors, cara. Cheio rosa e bré a plus 8. Ai, mano... Bora, Munk? Bora, Munk? Bora, Munk? Bora um tribs, bora um tribs. Ó, abrindo o Munk, Jorge. A tribs eu passo, viu? Pelo amor de Deus. Me diga em porra nenhuma. Nossa senhora, mano. Online? No, no... Rocket League? Dá um clímax a mais esses bugs, dá, mano. Cara, não sei porque tá assim. Eu acho que é porque esse jogo é meio louco, sei lá, mano. É muito simples. Acho que a placa de capture não consegue processar essas imagens puras dele, tá ligado? Ai, fiquei sem voz, né, mais ou menos. Foi muito bom, viu? GG! GG, gente. GG, você quer fechar a live? Caralho, eu? Mas hoje eu vou mesmo. Ele quer mesmo, ele quer mesmo. Eu tô lesionado hoje, mano. Eu já avisei, eu já avisei. Não, não fala que você não vai jogar que é mentira. Rocket League? Eu não vou. Na live, não. Não mente que é feio, é verdade. Não, não vou, não vou. Rocket League eu não vou. Tô cansado, tô com soninho. Aí ele vai abrir lá o Rocket League dele. Cara, eu não tô com sono. Agora eu não tô com sono, mas eu tô lesionado. Parece que meu cérebro tá em slow motion, mano. Tá ligado? Não sei explicar, mano. Cês não viram? Cês falavam pra eu dar o ita e eu ficava tentando dar pro cara errado, mano? Meu cérebro não tá funcionando hoje, cara. Na moral, o gato não deixou de dormir, mano. Vai ficar até três da manhã jogando Final Fantasy. Tama. O cara fica até de madrugada jogando Final Fantasy. Cara, eu fiquei ontem mesmo, cara. Tá, me perdoa, mas não foi esse o problema, mano. Tô jogando em Rocket League também. Foi fazendo umas coisas em Rocket League. Foi a gente ontem, ó. Fica até cinco da manhã no Final Fantasy. Aí ele deita na cama e fica fritando lá. Nossa, mas é aquela quest que eu não fiz ainda, meu Deus. Aí não dorme nunca. Posso expor o Alan lá. Tá chegando a 300 horas de Final Fantasy. Cara, e daí? Eu não entendi qual que é o problema, cara. Fiscal de horas agora, mano. Tchau, 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 tchau.